Você vai conhecer agora uma brincadeira que virou coisa séria para um artista plástico de Campo Grande. Além de construir, ele quer difundir a prática do lançamento do bumerangue, um instrumento que surgiu 4 mil anos antes de Cristo e que era usado para caça na selva australiana. A reportagem é de Luiz Fernando Fernandes. O artista plástico Pablo Palma se dedica à produção de bumerangues há pelo menos 10 anos. Tudo começa com uma folha de compensado e um bumerangue que ele usa como base. Depois do corte, a aerodinâmica é acertada neste equipamento. O desgaste tem que ser preciso, senão o bumerangue não vai voar. Tudo pronto e depois dos últimos acertos com a lima, a peça está pronta para receber o verniz. Uma hora é o tempo que o Pablo demora, em média, para fazer um bumerangue. Ele está voltando já, então, com o bumerangue devidamente decorado aí, esse que você estava fazendo agora. Está pronto para ser lançado? Sem dúvida. O bumerangue já está pronto com a sua aerodinâmica perfeita, com a bola de explosão, de fuga, sem problema nenhum. Agora, precisa de um espaço muito grande? O espaço, normalmente, é de uma quadra de futebol, um campo, um parque que nós temos, assim, à disposição, não tão grande. Mas é necessário que a gente interage o espaço físico com o vento para que ele não saia daquela área determinada. Tipo assim, o parque das ações indígenas é certo? É onde eu costumo lançar e as pessoas que lá lançam usam aquele espaço. Vamos para lá, então? Vamos lá. Então vamos lá, vamos lançar o bumerangue. Já estamos aqui no Parque das Nações Indígenas, bumerangues na mão. Agora, Pablo, bumerangue tem muito a ver com o vento. Na hora que você vai lançar, você tem que estar prestando atenção se o vento está oscilando muito ou não. Mas, com certeza, devagarzinho, você vai chegando ao ponto que você deseja. Mas a primeira regra é a seguinte, o vento sempre tem que bater no ombro esquerdo. Batendo no ombro esquerdo. Você fica perventricular ao vento, né? 90 graus em relação ao vento. Você tem um posicionamento mais assim, fácil, para que ele chegue até você lento. Com o vento forte, as tentativas não são tão bem sucedidas. Ora muito longe, ora muito perto. Os meus lançamentos, então? O bumerangue surgiu na Austrália, onde 14 mil anos antes de Cristo, já era utilizado para caça pelos aborígenes. Aqui, Pablo ainda consegue bons lançamentos. Mas eu continuo fazendo feio. Mas o certo é que bem lançado ou não, a vontade é de não parar. Agora qualquer pessoa pode jogar. Qualquer uma. Você viu aí que ele é interessante, porque desperta a atenção, a pessoa tem que ficar esperta. E logo que você pega, com certeza a coisa fica mais cômica, engraçada. É bem lúdico mesmo. Pablo aproveita o fim de semana para divulgar a arte do bumerangue. Um apaixonado que fez da brincadeira com os amigos uma profissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho